Mundo Bita Cada boca com fome Chora, chora sem parar Conversa no pé da janela Corrida de vó na panela Tem gostinho de infância Saboroso é ser criança Doçura, sabor de canela Mamãe e beijinhos dela Alegria de quem canta E os seus malis espantam Marujo ficou faminto Fez macarrão pra jantar A boca cheia de dente Não cansou de mastigar Sorria, deixe de bico Solte beijocas do ar A prosa segue contente Matraquinha doida Conversa no pé da janela Corrida de vó na panela Tem gostinho de infância Saboroso é ser criança Doçura, sabor de canela A mamãe e beijinhos dela A alegria de quem canta E os seus malis espantam Digo, digo, digo assim Um bate-papo gostosinho que não tem mais fim Eu digo, eu digo e repito sim Um bate-papo gostosinho nunca foi ruim A moça que conta a história A moça que conta a história Vai começar a falar Da boca que tagarela As palavras vão saltar Já tá passando da hora Do bebezinho mamar Zangar da boca com fome Chora, chora sem parar Conversa no pé da janela Comida de vó na panela Já tem gostinho de infância Saboroso é ser criança Doçura, sabor de canela Mamãe e beijinhos dela A alegria de quem canta E os seus malis espantam Marujo ficou faminto Fez macarrão pra jantar A boca cheia de dente Não cansou de mastigar Sorria, deixe de pico Solte beijocas no ar A prosa segue contente Matraquinha doida Conversa no pé da janela Comida de vó na panela Tem gostinho de infância Saboroso é ser criança Doçura, sabor de canela Mamãe e beijinhos dela A alegria de quem canta E os seus malis espantam Digo, digo, digo assim Um bate-papo gostosinho Que não tem mais fim Eu digo, eu digo, eu repito sim Um bate-papo gostosinho Nunca foi ruim Digo, digo, eu digo assim Um bate-papo gostosinho Que não tem mais fim Eu digo, eu digo, eu repito sim Um bate-papo gostosinho Nunca foi ruim